E o governo federal também pretende ampliar a estação ecológica de Maracá situada nos municípios de Alto Alegre e Amajari e criar a Floresta Nacional do Parima, em Amajari. A ampliação destas áreas para o domínio da União foi motivo de manifestação na Assembleia Legislativa de Roraima com publicação de moção de protesto assinada pela maioria dos parlamentares estaduais. E dois servidores da Assembleia Legislativa de Roraima participam até sexta-feira em Brasília de oficinas e palestras voltadas para aperfeiçoar e treinar equipes de tecnologia da informação das casas legislativas do Brasil inteiro. A capacitação é oferecida pela Interleges, programa que tem por missão integrar e modernizar o poder legislativo brasileiro. A 13ª edição do Ingetec tem o tema Rumo ao Parlamento do Futuro e é considerado o maior evento de tecnologia e inovação do legislativo. O programa Interleges é um programa de Estado nasceu em 1997 dentro do Senado Federal. Foi um convênio firmado entre a União e o Banco Interamericano de Desenvolvimento que entrou com financiamento e o foco é ampliar o grau de maturidade das casas legislativas subnacionais especialmente. Principalmente as câmaras municipais, mas também as assembleias legislativas. Através de quatro pilares principais. Informação, comunicação, capacitação e tecnologia. Participando pela primeira vez do Ingetec, Mário Kitamura, diretor de TI da Assembleia Legislativa de Roraima, conta que tem sido dias de aprendizado sempre com foco no usuário, que acessa e precisa dos serviços do poder legislativo. A parte de aprendizagem e ampliação de conhecimento é essencial para a gente vir aqui e ter esse contato. Até por causa que o sistema que a gente usa vem deles. Então eles abrem essa parte para a gente vir aqui e conseguir tirar as nossas dúvidas ou até mesmo ter novos conhecimentos, ampliar o conhecimento no sistema que a gente usa. Uma das oficinas ofertadas no evento discutiu a experiência do usuário. O objetivo é se colocar no lugar de quem acessa o sistema, seja público interno ou externo, e assim desenvolver ferramentas facilitadoras e inclusivas. Todos eles têm mil e um projetos que são focados com as pessoas, com o cidadão. Então é muito importante a gente estar trazendo como sanar o problema real dessas pessoas, que são pessoas do Brasil inteiro e que existem pessoas do Brasil com mil e uma diferenças, mil e uma dificuldades. Então trazer essas ferramentas pode ajudar no contexto deles, no dia a dia do trabalho deles, a trazer algo que vai realmente sanar as dificuldades dessas pessoas. Todo o aprendizado deve ser aplicado muito em breve. É o que acredita Israel Matos, assessor de TI da Assembleia de Roraima. O aproveitamento que a gente está tendo aqui é extraordinário. A gente já aprendeu nos primeiros dias nas oficinas como gerar grupos de trabalho para que a gente tivesse uma ação focada dentro daquele objeto que a gente quer trabalhar, daquele interesse, e fazer isso de uma dinâmica com uma ação objetiva, com a ação objetiva do trabalho que a gente está fazendo. O Engitec também é oportunidade para trocar experiências. Apesar da gente buscar solução para as casas, ninguém melhor do que a equipe da casa para trazer os problemas para a gente e para conversar com seus pares. Às vezes alguém na casa legislativa do lado já passou por um problema que a sua casa está passando e pode dar uma dica de como resolveu. E a capacitação, como eu disse antes, é um dos pilares primordiais. Se a gente não capacita as pessoas, a gente nunca consegue melhorar as instituições, porque as instituições são feitas de pessoas. O Engitec é o maior evento de tecnologia e inovação do legislativo e acontece em Brasília até sexta-feira com servidores dos legislativos de todo o Brasil.